Será que o Beto só anda lá no tal do L-5-3, hein? No território do tal do DJ Wagnore, hein? Olha a soja que o Lacoste vai puxar. Olha quanta soja. Vamos fazer uma pancada de viagem com o Lacoste. E do lado de cá é milho. Só milho. Agora é só. É milho doi.